Olá, sejam todos e todas bem-vindas à nossa aula sobre o papel da iniciativa privada e do terceiro setor no enfrentamento à violência contra a mulher. Então esse é um tema novo, os estudos ainda são tímidos quando se fala na responsabilidade social das empresas com esse viés então do enfrentamento à violência contra a mulher. Todavia nós também temos que aproveitar então esse grande espaço que nós temos junto às empresas privadas para estabelecer parcerias visando então coibir, prevenir, coibir e combater então a violência contra a mulher no Brasil. Então esse é um tema muito instigante e desde que nós começamos então a trabalhar com ele nós começamos a ver que nós temos espaços para avançar, mas que é claro como toda temática nova nós temos muitos desafios pela frente. Então vamos lá conhecer um pouquinho desse tema. Vamos começar falando então sobre o que é empresa socialmente responsável. A gente está aqui falando de enfrentar violência contra a mulher, empresa socialmente responsável. Então são palavras-chave que nós já ouvimos falar em outros ambientes e que agora a gente vai trazer esses conceitos para ver de que forma então nós podemos aliar o nosso compromisso enquanto cidadãos brasileiros no enfrentamento da violência contra a mulher. Então a empresa socialmente responsável, ela propõe um viés totalmente diferente daquele viés tradicional da empresa que é exclusivamente a geração de lucros. Então ela propõe um rompimento com a ideia de que o objetivo único então das empresas é a geração de riqueza e empregos e cria então uma cultura de que? Em que pese a atividade empresarial ela tenha uma natureza privada, a empresa ela presta um serviço público e em consequência ela deve justamente atender a esse interesse público, inclusive como pressuposto para a sua sobrevivência adaptando o comportamento corporativo às necessidades sociais. A partir então dessa nova concepção de empresa é que foi desenvolvido o chamado tripé da sustentabilidade, o triple bottom line, a partir de estudos que foram desenvolvidos lá em 1994 pelo sociólogo britânico John Elkington e que ele então vem nos mostrar que para que a empresa atenda então os requisitos de uma empresa socialmente responsável ela deve focar então neste tripé, no ambiental, no econômico e no social, visando então a sustentabilidade. Então vejam que a empresa tradicional tinha como foco exclusivamente a geração de riquezas, a prosperidade, o resultado econômico e a partir então dessa nova visão nós passamos a nos preocupar com a inter-relação do social e do ambiental. E é justamente então nesse S ali do social que nós vamos encontrar a dignidade humana e dentro deste conceito de dignidade humana os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, o envolvimento com a comunidade e isso então justamente nesse espaço é que nós vamos estar inserindo o enfrentamento à violência contra a mulher e é claro que dentro desse tripé então nós não vamos trabalhar somente com o social, mas sempre de uma forma inter-relacionada. O tripé da sustentabilidade então ele visa, como eu referi ali, ele tem como objetivo então justamente ampliar a visão de sucesso das empresas então vai sair daquela visão tradicional, levando então essa ampliação para além do resultado financeiro pensando muito, como também referi antes, na questão do ser humano, do social, do ambiental e enfim do econômico. Trazendo aqui para compartilhar com vocês algumas referências então que são a base para que a gente possa então fazer a defesa dessa nova visão de empresa socialmente responsável interligada então com a nossa temática. Nós podemos utilizar ali como referências as normativas internacionais e também as nacionais de proteção dos direitos humanos das mulheres. Essas normativas internacionais nós podemos citar dentre elas a CIDO, também a Convenção de Belém do Pará e temos também no âmbito de normativa internacional que foi recentemente então promulgada que é a Convenção 190 da OIT, em que pese ainda não ratificada pelo Brasil, que como disse, ela é um instrumento normativo recente, ela nos dá então elementos muito importantes, referencial teórico muito subsistente, né, para que a gente possa também dar conta dessa demanda, né, no envolvimento com as empresas. A Convenção 190, ela é o primeiro tratado internacional para a eliminação da violência e também do assédio no ambiente de trabalho, então esse é um marco muito importante, né, para o mundo inteiro e nós já tivemos até agora seis países que ratificaram essa convenção, aqui pertinho do Brasil a gente tem a Argentina e o Uruguai e já existem então movimentos aqui no Brasil no sentido da importância do Brasil também ratificar essa normativa. As normativas nacionais, a gente também pode estar falando como uma normativa importante, né, a Constituição Federal de 1988. Também muito relevante quando a gente está tratando então dessa questão das empresas, da comunidade, do desenvolvimento sustentável, são as ODSs da Agenda 2030 da ONU, né, a Lei Maria da Penha, que é um marco então nacional de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Brasil, né, e dentro desse propósito, portanto, da responsabilidade social das empresas, a certificação como empresa socialmente responsável, que concede então um status importante para aquelas empresas que aderem então ao tripé da sustentabilidade. Essa certificação aqui no Brasil, ela é feita pelo Inmetro, né, então, que tem, né, produz regras a partir da ABNT, então a ABNT faz, estabelece os critérios, né, e a certificação então é conferida pelo Inmetro. Aqui a gente tem justamente condensados aqui os objetivos da, os ODSs, né, da Agenda 2030, né, da ONU, onde a gente vê que o foco, então, é pensar nas pessoas, no planeta, nas parcerias, na paz, na prosperidade, né, visando então o desenvolvimento sustentável. Dentre as 17 ODSs, a gente pode destacar aqui, especialmente essas 6 ODSs aqui, que dizem respeito diretamente, então, ao tema que a gente está tratando. Então, no momento em que eu focar, então, no atingimento, né, das metas estabelecidas para enfrentar a violência contra a mulher no âmbito das empresas, eu vou estar atingindo a ODS 3, né, que trata da saúde e do bem-estar, a 5, que trata da igualdade de gênero, a 8, que trata do trabalho decente e o crescimento econômico, a 10, que trata da redução das desigualdades, a 16, paz, justiça, instituições eficazes, e a 17, que resume, né, então, o nosso objetivo, que é justamente o quê? Conseguir parcerias, né, meios para implementar, então, o nosso objetivo. Aqui, fazendo uma transposição especificamente para a violência doméstica contra a mulher, né, porque, como nós fizemos referência ali anteriormente, as normativas internacionais de proteção das mulheres, elas não se resumem apenas à violência doméstica e familiar contra a mulher, né, são normativas internacionais de proteção contra qualquer tipo de discriminação contra a mulher, né, e aqui no Brasil, a gente ainda tem uma lei específica, e que trata especificamente, então, da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha já nasceu com esse propósito, de produzir, então, todo esse movimento, né, de envolvimento da sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele vem justamente produzir todo esse movimento, então, aqui no Brasil, no sentido da necessidade de que não só o Estado, né, não só ações governamentais são necessárias para enfrentar a violência contra a mulher, mas sim o envolvimento de toda a sociedade, né, E, quando a gente fala em envolvimento de toda a sociedade, estão incluídos não só os cidadãos, né, mas também aquelas ações que devem ser desenvolvidas por órgãos não governamentais, né. E aí, então, ela traz várias diretrizes ali em diversos incisos do artigo 8º, falando ali de parcerias, de ajustes, de convênios, né, a implantação de programas de erradicação de violência contra a mulher, a questão da gente atuar também nas propagandas, ampliação de espaços, né, de acolhimento para as mulheres, delegacias especializadas. Aí a gente vai ver vários itens ali, tratando, então, da importância dessa articulação. Aí, como a gente está falando, então, da violência contra a mulher e do impacto que essa violência causa, não só em relação à própria mulher vítima, né, seus familiares, as pessoas próximas, mas também, então, no mercado de trabalho, na economia brasileira, é importante eu compartilhar aqui com vocês esse dado, né, As mulheres e a força de trabalho no Brasil, lá em 2019. Então, o IBGE fez um levantamento lá em 2019, e esse levantamento indicou que 54,5% das mulheres com 15 ou mais anos de idade integravam a força de trabalho. Então, vejam, nós mulheres somos mais da metade da força de trabalho neste país. Então, pensem, se as mulheres são, em um número muito elevado, vítimas de violência, né, não só a violência no âmbito da família, mas a violência em diversos espaços, né, o impacto, então, causado por essas violências nessas mulheres, ele também acaba gerando, né, consequências diretas e também indiretas no espaço de trabalho daquela mulher. E aí, eu vou mostrando pra vocês, então, de que forma, né, essa violência vem impactando negativamente, né, na economia, no trabalho, no nosso país, e chamando a todos, então, pra gente pensar, né, uma forma da gente transformar essa realidade. Então, os impactos aqui da violência contra a mulher na economia e nos direitos humanos, né. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pesquisa que foi realizada, ela é uma pesquisa bem recente, foi realizada em 2021, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e essa pesquisa, ela revelou o quê? Ela disse que se esse tipo de violência acabasse, né, ou seja, a violência contra a mulher acabasse, o produto interno bruto brasileiro, em 10 anos, teria um aumento de mais de 214 bilhões de reais. Que a violência contra a mulher, ela provoca o fechamento de quase 2 milhões de postos de trabalho no Brasil, o que corresponde por uma massa salarial de 91,44 bilhões e de arrecadação de 16,44 bilhões em tributos em 10 anos. Outros dados também importantes e bem relevantes foram revelados na pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar, que acompanhou a vida, vejam aqui, de 10 mil mulheres nas nove capitais nordestinas desde 2016. Então, essa já pega um recorte um pouquinho diferente. E o que que mostrou também? Que a violência faz com que a mulher tenha um salário menor, né, e também menos tempo empregado. E qual é o impacto disso na vida? Então, impacta diretamente na geração de renda dessas mulheres e pela via transversa, o que que acontece? Isso aí acaba contribuindo pra que aquela mulher permaneça, então, naquele ciclo de violência, naquele relacionamento violento, né, e dependente economicamente do seu agressor. Isso é uma realidade, né, a gente também tem dados bem importantes pra mostrar isso, né, que muitas mulheres permanecem nos relacionamentos violentos justamente por conta dessa dependência econômica. Então, um desafio que a gente também tem quando a gente tá falando da responsabilidade social das empresas pra enfrentar essa violência, é a empresa também ter essa mudança de olhar. Porque muitas vezes a mulher é demitida da empresa justamente naquele momento onde ela mais precisava permanecer empregada, né, quando ela mais precisava ter uma renda, né, justamente pra ela poder dar aquele passo, né, avançando no fim daquele ciclo de violência. E infelizmente a gente ainda não encontra esse compromisso, né, por parte das empresas que não querem se incomodar, né, muitas empresas não querem ter uma mulher que falta ao trabalho, né, uma mulher que daqui a pouco tá colocando em risco os colegas de trabalho, a empresa, por conta do comportamento violento daquele ofensor, né. Então, já é chegada a hora das empresas pensarem numa forma de acolher aquela mulher, né, de pensar às vezes em transferir aquela mulher para um outro setor, mudança de horário de trabalho, né, Tudo isso tá previsto na Lei Maria da Penha, mas é necessário que exista, então, esse comprometimento social para dar efetividade a esses direitos que já estão garantidos para as mulheres. A gente também pode observar, sim, também impactos, consequências a curto prazo e a longo prazo, né. A curto prazo, então, o que essas mulheres vão apresentar? Quando elas sofrem violência, quando elas vivem, então, em lares abusivos, elas vão trabalhar menos, né, menos horas e também vão ser menos produtivas, né. A mulher vai estar desatenta, a mulher vai chegar atrasada, né, ela vai, não vai produzir tudo que ela produzia, né, ela vai se atrapalhar, às vezes ela vai fazer atividades de forma incorreta. E isso, se a empresa não tivesse olhar, não reconhecer que a mulher é uma vítima de violência, muitas vezes vai gerar até uma demissão, né, até por justa causa, né, que a gente já viu situações acontecerem, né, enquanto que se a empresa tiver o olhar atento que aquela mulher é uma vítima de violência e ela estiver integrada nesse novo conceito, então, de responsabilidade social, essa mulher, né, vai ter chances, então, de ser acolhida no local, né, do emprego, de manter a sua renda e com isso vai ser, né, um suporte, né, uma alavanca para o fim do relacionamento abusivo. A longo prazo, também, essa violência, ela vai produzir, vai fazer com que as mulheres, então, sejam, que haja uma redução, então, no número de mulheres na força de trabalho, né, vai minimizar a aquisição de qualificações e a educação e resultar, em consequência disso, menos investimento público global. Uma vez que, quando a gente fala em recursos públicos, né, a gente tem que pensar, também, para onde serão canalizados esses recursos, né, e vai acabar que não teremos recursos canalizados para atender essa demanda. E aí, então, que vem, começam as perguntas, né, o que que a gente, como a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer, então, para tornar essas empresas, né, nossas parceiras e atentas para esse compromisso social. Primeiramente, né, e que é o esqueleto de tudo, assim, na empresa, é que exista uma verdadeira transformação, né, da mentalidade da empresa. Então, desenvolver ações voltadas, tanto para o público interno, como para o externo. E que, quando a gente fala nessa transformação de mentalidade da empresa, por que que é da mentalidade? Porque não basta que a empresa desenvolva ações isoladas, né, é necessário que toda a empresa, todas aquelas pessoas que integram a empresa, né, exatamente todos os seus integrantes estejam concatenados e desenvolvendo ações, então, que sejam voltadas, seja para a inclusão, né, seja para o reconhecimento dessas desigualdades, seja para a equidade, seja para combater a violência. Então, a gente tem que pensar que não são ações isoladas, né, então, se costuma dizer muitas vezes, ah, uma empresa, ela não é inclusiva, tão somente porque ela fez um banheiro adaptado, porque ela fez uma rampa, né, para facilitar acesso a cadeirantes. Então, as pessoas têm que estar voltadas, né, preparadas, capacitadas para trabalhar com essas temáticas. Essas ações voltadas tanto para o público interno como para o externo, elas são muito importantes, por quê? As empresas, elas, ao mesmo tempo em que elas têm que se preocupar com o seu público interno, com seus funcionários, com os familiares dos seus funcionários, ela também, como ela exerce um relevante, ela tem uma função social, ela também tem que desenvolver ações que sejam voltadas para o público externo, né, e a gente tem muito, as empresas têm muito para contribuir, por exemplo, quando a gente está falando das propagandas, né, quantas empresas fazem propagandas da sua marca, e isso também pode ser pensado, né, voltado já para essa questão do enfrentamento da violência contra a mulher. A adoção também de medidas para promover a diversidade, a equidade de gênero, né, e isso é muito importante aqui, eu chamo a atenção que isso, como eu disse, como deve fazer parte dessa mentalidade, ela tem que estar, por exemplo, desde o processo de seleção daqueles funcionários. Muitas vezes as mulheres que estão num processo de violência doméstica, as mulheres que têm filhos, as mulheres que às vezes têm dificuldade de horário para o trabalho, não têm creche para deixar seus filhos, essas mulheres são preteridas, né, em relação àquela vaga de trabalho. Então, às vezes a gente tem duas mulheres concorrendo àquela mesma vaga de trabalho, mas com certeza, se uma delas, né, tiver todas, ou pelo menos uma dessas dificuldades que eu referi aí para vocês, essa mulher não vai conseguir a vaga no trabalho. Então, isso é um desafio, né, a gente demonstrar, então, para as empresas que essas mulheres, elas devem ser enxergadas, né, de uma forma diferente. E hoje as próprias leis trabalhistas, né, elas já flexibilizam as regras para os contratos de trabalho, então é muito possível, né, que as empresas contratem essas mulheres pensando, então, nessas necessidades que elas precisam atender, né, e justamente porque as mulheres, elas não são iguais aos homens, né, então muitos dos encargos, especialmente com os filhos, ainda ficam com as mulheres. E ainda pensando num outro indicador, que é, né, que também mais de 50% dos lares brasileiros, né, eles são chefiados por mulheres, então, e temos também dentro desses lares brasileiros chefiados por mulheres, muitos deles, né, de mães só. Bem, então, além de pensar, desde o processo de seleção, também na questão da inclusão e em propiciar a ampliação da participação das mulheres, né, nos processos de decisão e também na liderança das organizações. Também é muito importante que a gente comece a pensar, né, na criação de espaços seguros para a discussão de temas relativos, então, os direitos humanos, né, o enfrentamento da violência contra a mulher, a diversidade, bom, todos esses temas, então, que estão intimamente relacionados com a questão social, né, social e direitos humanos. porque isso vai fazer, então, com que sejam mulheres, também sejam homens, os funcionários em geral se sintam acolhidos e reconhecidos, né, a partir de suas mais diversas diferenças e pluralidades, né, que nós temos dentro do seu espaço de trabalho. Então, a gente tem um espaço para discutir, trabalhar com comitês temáticos, né, o espaço também para acolhimento e recebimento de denúncias também, que é um espaço que a gente, hoje, dentro do setor público, especialmente no Poder Judiciário, nós já temos como uma política institucional, né, então, desde lá, o Conselho Nacional de Justiça e a maioria dos seus tribunais, que no Brasil já criou esses espaços, então, né, os comitês e espaços de acolhimento. Por quê? É um local próximo, então, da mulher, porque a mulher está todo dia ali no trabalho, onde ela vai se sentir segura, vai poder fazer a denúncia da violência, seja aquela que ela está sofrendo em casa, seja uma violência que ela sofreu no transporte, quando ela estava indo, se deslocando para o trabalho, seja uma violência institucional, uma violência no próprio ambiente de trabalho, e com aquela certeza que ela não vai ser discriminada, que ela não vai ser demitida, né, e que ela, sim, vai ser acolhida e encaminhada, então, para tomar as medidas adequadas. Então, é muito importante que esses espaços, eles sejam acompanhados, então, de profissionais capacitados para fazer esse acolhimento, né, até para evitar revitimização ou retraumatização, e também proceder o encaminhamento adequado, né, à rede dessas pessoas que, então, se utilizaram desse espaço. Também, e eu referi ali que a Lei Maria da Penha fala muito disso, né, do necessário envolvimento das instituições com ações educativas, propagandas, incentivos a projetos sociais, né, então, todos eles relacionados à disseminação, então, de valores éticos de respeito à dignidade humana, sempre pensando na perspectiva de gênero e também nas suas interseccionalidades, né, ou seja, aqueles outros marcadores sociais que estão acompanhando gênero, né, então, eu costumo dizer que uma mulher, ela não é somente uma mulher, né, ela é uma mulher, aí ela é branca ou ela é negra, aí nós temos também a condição social daquela mulher, o grau de escolaridade, a idade, né, a nacionalidade, então, são diversos marcadores sociais que se agregam à condição de gênero e às vezes até se sobrepõem à condição de gênero e que nós não podemos desprezar e devemos estar atentos para que a gente possa pensar qualquer política, né, que vise o enfrentamento dessas desigualdades. Quanto aos benefícios, então, a gente está falando aqui da importância, né, de se adotar o tripé da sustentabilidade, a importância da gente poder chamar as empresas, né, para esse grande embate contra a violência que é praticada, né, seja no âmbito das relações afetivas, familiares, ou em qualquer outro espaço, mas contra a mulher, e vimos lá aqueles dados, né, que são impactantes quando a gente fala da violência contra a mulher, e agora, então, a gente vai mostrar um pouquinho dos benefícios para aquelas empresas que adotarem o tripé da sustentabilidade e também tiverem esse viés voltado para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o Instituto Acatu, ele fez pesquisas ali nos anos de 2019 e 2020, justamente para mostrar, né, a importância da adoção do tripé da sustentabilidade. Então, o que ele diz? Que as empresas mais atuantes em ciência e tecnologia podem gerar maior credibilidade frente aos consumidores. Agora, aqui, o que nos interessa? Empresas que vão além do econômico, têm probabilidade maior de reconhecimento pelos consumidores, né, e que priorizar funcionários, produtos, meio ambiente e metas por um mundo melhor, cuidado e propósito são fundamentais. Então, o consumidor hoje, ele vai consumir aquele produto que estiver comprometido, então, com as causas sociais. E isso, então, vai impactar onde? Na geração de lucro. Então, quanto mais a empresa estiver comprometida, né, com essas causas sociais comprometida com a transformação de um mundo para que a gente tenha um mundo melhor, essa empresa vai estar, então, contribuindo socialmente e, ao mesmo tempo, né, atingindo a meta lá do lucro, né, o item lá da economia. Os benefícios aqui também, a Luana Lourenço, ela refere que esses benefícios, então, são incalculáveis. Para ela, sim, ela tem uma lista imensa desses benefícios, né, eu elenquei aqui alguns, que dizem respeito, então, à reputação da marca, né, então, faz com que atraia mais investidores, também produz maior engajamento dentro do trabalho, maior capacidade de atrair talentos, porque, hoje em dia, os próprios jovens, eles buscam trabalhar em empresas que tenham esse viés da responsabilidade social. Também favorece parcerias, favorece a obtenção do retorno dos investimentos, produz uma redução dos riscos, né, e também a melhoria na alocação de seus recursos. E a certificação de responsabilidade social. Então, toda empresa que se propõe, né, a atender ao tripé da sustentabilidade, ele visa receber, então, essa certificação de responsabilidade social, que é uma forma de demonstrar para a sociedade, né, que essa organização atende os princípios da responsabilidade social. E, ao mesmo tempo, serve como um estímulo, né, para que outras organizações também adotem essa política de gestão responsável, ampliando o impacto social, com vistas, então, à transformação da sociedade. E, no caso, né, como um efetivo instrumento para o enfrentamento da violência contra a mulher. No Brasil, então, já havia falado lá no início, que é o Inmetro responsável pela gestão, né, do programa de certificação, com a parceria ali da ABNT. O Inmetro, agora, isso aqui é uma, algo assim, muito recente, né, o Inmetro, recentemente, então, aprovou o primeiro selo para medir a inclusão social nas empresas. Foi em junho de 2022. Isso aqui é algo inédito, né, o primeiro selo mundial para medir a inclusão social nas empresas. Então, desde 1994, quando começaram, então, esses estudos, né, sobre, ali, especialmente o tripé da sustentabilidade, as empresas focavam muito, né, na, muito a atenção na questão da governança, na questão, ali, do econômico, né, e da sustentabilidade. Mas, a, a, o item social, né, o S ainda estava sem, sem muitos aportes, né, e especialmente porque não havia, então, uma forma, uma escala para, para que se pudesse medir a inclusão social nas empresas. Então, a, a instituição, o Instituto Olga Coza, então, criou essa escala cidadã e, juntamente, o selo escala cidadã, que é justamente para medir a inclusão social nas empresas. Então, agora, a gente já tem uma forma de fazer essa medição e, com isso, eu imagino que a gente consiga, então, dar esse salto que é tão necessário, né, que é justamente trazer as empresas para essa parceria, né, tendo esse olhar para o enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo, então, lá no selo, lá no S, né, do nosso tripé. Então, o trabalho aqui, segundo o Wolf Coz, que é o presidente do Instituto Olga Coz, ele diz que o trabalho de preparar a metodologia de aferição sobre inclusão corporativa surgiu da crença de que só é efetivo aquilo que se pode medir, né, e aqui ele também faz uma referência, né, de que empregar uma pessoa com deficiência não é inclusão, é um marketing de causa, né, então, não basta apenas tu fazer uma obra, né, tu tem que realmente transformar comportamentos. E o que queremos com esse selo é que as empresas queiram adotar o caminho do conhecimento, porque só assim as empresas mudam de atitude. trazer aqui alguns exemplos também para compartilhar com vocês de empresas aqui no Brasil que já adotam, né, dentro, então, lá da sua missão na empresa, já adotam o enfrentamento à violência contra a mulher. Já está ali destacado, em letras maiores e azul, né, o Instituto Avon, justamente porque o Instituto Avon, ele é o protagonista dessas ações. Então, muito antes da gente ter a Lei Maria da Penha, né, que a Lei Maria da Penha foi que, na verdade, impulsionou a sociedade a pensar de forma coletiva no enfrentamento, né, dessa pandemia da violência contra a mulher, o Instituto Avon já trabalhava, então, com ações visando, então, enfrentar, combater, né, a violência contra a mulher. A Magazine Luiza, Marisa, Uber, Sodexo, Falcone, Natura, Consul, e também, bem importante e capitaneada, justamente pelo Instituto Avon, é que foi formada uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, então, juntamente com a Fundação Dom Cabral e a ONU Mulheres. Então, são aproximadamente 133 empresas aqui no Brasil que se uniram, né, justamente para fortalecer e incentivar outras empresas a adotarem esse mesmo caminho. A gente também tem essas parcerias, né, com o Poder Judiciário, uma campanha bem conhecida de todos, que é a campanha Sinal Vermelho pelo fim da violência, aquela que coloca o X, né, na palma da mão, com o batom, né, ou de outra forma. A mulher apresenta, então, mostra a mão com aquele X e o funcionário da farmácia ou da instituição, né, que estiver, que tenha aderido à campanha, vai estar capacitado para compreender que aquilo é um pedido de socorro, né, e vai chamar a polícia e fazer os acompanhamentos em favor daquela mulher. A gente também tem, aqui no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a gente teve uma campanha quarentena sem violência, né, com as que começou no iniciozinho lá, justamente da pandemia, e fizemos uma parceria, então, que teve início com as farmácias associadas e depois se desdobrou com outras farmácias, né. Também já tivemos uma importante parceria com as farmácias Panvel, né, num projeto desenvolvido com o projeto Borboleta, aqui em Porto Alegre, e mantemos lá parcerias com o Senac, né, e com a OSC Mulher em Construção. E, claro, temos diversas outras, né, diversas outras parcerias que a gente poderia elencar aqui. Mas também é um grande desafio, né, embora eu diga diversas, né, nós temos ainda apenas, né, 19% das empresas brasileiras que combatem a violência contra a mulher no Brasil. Então, esse é um grande desafio, né, a gente dá um salto aí nesse índice ali. Pra finalizar, então, aqui a nossa aula, né, eu quero trazer pra vocês aqui uma partezinha aqui do livro da Isabel Allende, que é Mulheres de Minha Alma, que eu já recomendo pra vocês, que é um livro maravilhoso, né, então, ela diz que o indicador mais determinante do grau de violência de uma nação é a que se exerce contra a mulher, que normaliza outras formas de violência. Então, se a gente quer ter um país livre da violência de gênero contra a mulher, né, e também produtivo, é imprescindível que a comunidade empresarial também faça a sua parte e que a proteção dos direitos humanos esteja em primeiro lugar. Então, muito obrigada. Fica aqui o meu contato, né, fico à disposição depois pra responder perguntas, né, e quem quiser entrar em contato, trazer novas ideias, sugestões pra esse projeto que a gente tá começando aqui no Rio Grande do Sul, inclusive a partir do comitê Em Frente Mulher, né, então foi criado mais um grupo de trabalho onde a gente está construindo, então, um projeto que visa estabelecer um selo para aquelas empresas que adotarem, então, dentro da sua missão o enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, todas as sugestões, todas as colaborações, né, são bem-vindas. Muito obrigada pela canção de todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.